Salve, salve galera, aqui é o Auz e bem-vindos a mais um Minecraft Aventuras, galera, é isso aí, eu falei pra vocês que ia voltar essa série, certo? E hoje a gente vai jogar um mapa Magic World, um mapa lotado de criaturas incríveis, galera, um mundo mágico onde tem magia, tem dragões, tem fênix, enfim, espero que vocês gostem do mapa, galera, assistem o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, então é isso, a gente vai jogar no Magic World, mas obviamente eu não vou jogar sozinho porque é um mapa de aventura e seria muito chato. Eu chamei meus parceiros pra fazer comigo esse mapa, o Nick, chega aí, Nick! Sai da frente! E aí? Ah, já deu spoiler aí no TNT, chega aí, TNT! Eu sou o TNT, o bárbaro, irei matar Nick, vou abençoar! Ai, caramba, e eu tô com essa skin aqui, galera, que é muito engraçada, parece um bonequinho segurando a cabeça do Creeper, ó. Muito legal essa skin, cara. Vambora, vocês viram minha skin? Minha skin é bolada, hein, mano? Eu vi! Aqui, na verdade, não é Magic World, é World of Magic, ó. Bem-vindo ao... É, mano. Ó, bem-vindo ao Magic World, é... total... o quê? Magic World... Total... bapho? Isso. Hã? Ó, criaturas misteriosas e assistentes da aventura, certo? Esteja preparada para o desafio, para desafiar suas skins, é... suas skills de mago. A gente não é mago, a gente é três bobaião e... não, dois bobaião e o TNT. E vambora, então, vamo começar, vamo lá, vamo lá, mano, vamo lá. Tô, você estava falando sobre dragões. Tem, que que cê sabe, que que cê acha de dragão? Olá, eu sou o TNT Propaganda e estou aqui para falar sobre um jogo incrível. É só ir na Game Show de precisar sobre Dragos of Wildlands, o melhor jogo que você vai encontrar. Ah, não, mano, sai daqui. O cara tá falando do jogo dele, mano, sai daí, mano. Galera, quem não sabe, tanto o Nick como o TNT são jovens programadores e o TNT tá fazendo o joguinho dele aí, mano. Vou deixar na descrição pra vocês baixarem, pra vocês testarem, tá? Vambora. Agora, vê se pá de falar do seu jogo, hein, meu. Pelo amor de Deus. Olha que da hora, cara. Qual que a gente vai, galera? Ué, mas já clicaram. Foi o TNT. É. Ah, meu Deus do céu. Que cara abusado, velho. Vamo lá, então, não cliquem lá, vamo fazer o tutorial. Eita. Eita, pegou. Olha que da hora os bichos. Gastam magia. Pra você gastar magia, você precisa disso aqui, Raul. Duas pra cada. Peguei duas pra mim. Consome no inventário, Raul. Mas eu tô jogando magia nele, mas não tá indo. Aperta o botão direito com as runas. Com a runa? Pronto, aperto. Bola de fogo que mata geral. Aí tá vendo que tem um doisinho ali. Eita, lasqueira. Puta, que da hora, velho. O loot é meu. Nossa. Ó, galera, esse mapa tá em todas as versões, ó. Não. Pc, mobile, Xbox, Switch, PS4. Deixa eu ver, corre, corre, corre. É pico que eu tenho dois. Eu acho que buga, né? Bug nasce. Ah, abriu o portal, velho. Vambora. Deixa eu dar... Eu vou dar esses... O Nick está aí. Eu ia falar pra vocês que eu queria. Eita. Muito bem. Ó, dois pra você, Nick. Dois pra você, Raul. Olha que lugar legal, velho. Bonito demais. Caraca. Eu vou bater nesse carro. Caraca, velho. Ele é o rei, velho. Como é que você quer bater no rei, velho? Eu acho que é o rei, não. É o Master Meteos. Master Meteos. Eita. Ele se meteu no local errado. Crash Introduction. Step, siga o mago. Vamos lá. Que ia dar ruim, TMT. Para o próximo. Cadê o mago? Onde que foi o mago? Aqui, ó. Ele tá comigo. Vamos lá, vamos lá. Segue o mago. Segue o mago. E aí, mago. Falou chegada. O que era isso daqui? Nossa, que que é isso, cara? Olha que louco. O que era isso daqui? Teleporte de volta para a escola, conduzado. Do lado de fora da dungeon. Caraca, olha o tanto de magia, galera. Nossa, eu quero essa rola aqui, mano. Somam cinco espadas. De luz. Siga o mago para o banquete. Onde que é o banquete? Eu acho que é para cá. Tenho quase certeza. Sentiu o cheiro de rango? Não, senti o cheiro de fedor. Caraca, os caras estão comendo ratazanas ao molho madeira. E rato ao molho branco. Iscas de sapo. Iscas de frango. Três conchadas. Três conchadas de sapo de galinha. Que? É o checkpoint. Sapo de galinha. Sapo de galinha. Frango povino, três real. Esse que aí estão doidos falando de sapo de galinha. Olha o banquete aqui, ó. Porém, tem criaturas mais doidas no meu jogo. Que? Não, sai daqui, mano. Vai para lá. Olha, fala do seu jogo para o mar. Mago, sai fora, mano. Ai, caramba. Olha aí, mago. Muito legal. Ele deu o quê? Olha, imagina o teleporte e gemas. Hum, muito obrigado, viu? Cara, olha que legal, velho. Olha o chapéu. Olha que da hora, velho. É muito legal esse jogo, cara. Esse mapa. Vamos ter dessa cidade que é tudo feio aqui. Parece que saiu do... A gente falou com o Mételos. E agora? E agora a gente vai caçar coisas. Olha que legal, cara. Zarqueiro, ó. Aprendiz de achar. Depois eu vou tentar comprar outras coisas aí. A gente tenta comprar outras coisas diferentes, sabe? Todo mundo compra um diferente. Não compre... Ixi. Ué? Caraca, mano. Tá caindo cocô, velho. Quem foi o pombo que fez esse... Cagou esse cocô aí. Tá louco, velho. Eita, p... Colete cinco fireflies? Como que a gente vai coletar isso? Ah, pega esse frasco aqui. Ih. Que eles deram... Tá, meu Deus, se for lá, essa maldiçoada. Aqui, ó, Raul. Pega esse frasco que eles deram pra gente. Floresta burreta. Ô, Carvalho e Light. É, e aí você... É os vagalume. Aí você... Aí você aperta o botão direito neles. Ali, 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 tem ali, ó. Tem uns ali, ó. Vondo. Aqui, ó. Meu. TNT, você já arrumou problemas, TNT? Meu Deus. Meu Deus, TNT. O que que é isso, TNT? Caraca, maluco. O bicho tá pegando fogo, velho. Ele domou. Como é que você domou um lobo? Você tinha osso? Não, é que tinha um negócio lá que era o toque pra você tomar lobo. Aí eu peguei um porque eu não queria dividir com vocês. Ah, olha como... Nem falo, miserável. Como é que pode o cara ser desse jeito, velho? Nem fala, velho. Eu vi, Orb of Light. O que que tem? Você aperta o botão direito e você taca a luz no lugar. O que você tá? Então, lá na direção. Tô com uma tocha. Pode crer. Já acabou. Qual que é a missão que a gente tá? Procure a... O nome da aranha. Vamos ver o que que tem aqui pra... Pra esquerda. Vamos lá, vamos lá. Olha. Fazinho. Ó, tem mais aranha lá no fundo. Caramba. Ui, ui, ui. Que que é isso daqui? É um ovo gigante de aranha ou algo do tipo? Acho que isso é um cacto. Mestre. Não, não é um cacto. Cara, até o som do jogo mudou, velho. Que legal, cara. Olha aqui, House. Encosta nisso aqui. Aranha gigante. Ui, ui, aranha. Aranha, 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 aranha. Vai, House. Mate eles. Pra eu pegar o seu ovo. Se você estiver usando na mão. É verdade, mano. Como se fosse uma tocha. É, galera. Aqui não tem aranha. Aranha não tá aqui. Vamos pro portal. A gente são os quatro cavaleiros nobres, ó. Pode ser o cavaleiro. Pode ser o cavaleiro. Seu lobo tá lá. Ele não vem com a gente. Aqui é o ninho da aranha, velho. Ei, eu pensei que é aí o ninho. O ninho da aranha. Ah, tem respawn aqui atrás. Pera aí, já tô chegando aí. Cara, então tem que descer, então. Eu morri de queda. Nossa, achei... Nossa, achei um machado da hora, velho. Não. Droga. Machado de ferro da hora. Pera, porque eu tô com machado. Só que eu só vou te dar se você prometer que não vai mais falar do seu jogo. Falando nisso, sabe? Que jogo do TNT é bom. Meu Deus. Agora você achou um vendedor do seu jogo. Sabia que lá no meu jogo você vai fazer um machado muito legal também. Ah, não, eu não vou te dar seu machado. Sai fora, não vai ganhar mais isso. House. O que? Calma. Olha que bonito. Calma, onde você tá? Eu tô aqui do lado. Tá lá do outro lado, nem esperou a gente. Espera nós aí. Eu achei um baú. Olha que bonito, House. O que? Essa cueca, essa vocação? Eu pensei que era essa cueca, essa vocação. Não parece que ele tá com a cueca lá. Era um machado de ouro. Era um machado de ouro. Que droga, eu dropei meu machado. Ó, o machado de ouro não vale. Não vale muito não. É ouro, né? Não sei por que que ouro não vale. Ela é bonitão. Nossa, nossa, nossa. Quem chega é o primeiro baú. Eita. Opa. Eita, vem pra cá, TNT. Corre. Corre pra cá, TNT. Corre, 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 corre. Não, não. Vocês pegaram tudo sem mim? Pegamos, você ficou aí marcando. A gente foi se jogar, seu bonitão. Vamos jogar daqui com umas... Não, faça isso. A aranha tá lá embaixo. Então, por isso mesmo, o Bárbaro se joga no perigo. Ah, não. Olha o tamanho dela, velho. Nossa, ela é muito grande. Nick, você tá descendo? Eu tô aqui. Olha o tamanho dessa aranha, mano. Meu Deus do céu. Não morra. Vixi, Maria. Pega um outro roubão dela e... Ai! Meu Deus do céu. Ela tá com a teia, não sei, Raul. Caraca, eu vi. Ela tá com um fiote, mano. Meu Deus. Deixa eu comer uma golden apple. Ui. Bola de fogo. Rombando ela. Tô com uma bola de fogo. TNT, não morra. Mata o bicho. Mata o bicho. Ela tá com a teia em mim. Vai correndo, vai correndo. Vai dando a volta nela. Eu peguei um negócio de escudo. Eu vou arruxar nela. Caraca, vem. O que foi? Passar, maçar. Ae. Mata. Fogo, 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 fogo. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, matei. Ah, essas aranhinhas que ela soltou. Yeah! Aqui, ó. Ela droppou uma magia. Pega aí que eu fui teleportado, velho. Seguiu. Eita. Muito legal. Procura o Iguetar na escola, no portão da escola, na floresta. Tô arraso, vem cá. Tô aqui. Ó. Aqui, agora que a gente liberou essas três, a gente pode pegar pra casa sem querer anti-drop ou perca as magias. Ah, elas ficam aqui, né? Boa. Aí aqui, ó, Raul. No ringue dos boss, a gente matou a aranha. Então tem uma miniatura dela aqui. Caraca, dá pra tirar aquela fotona. Ó, que bonitinho. E aqui tem o bicho que o TNT domou, porque são os pets. Aqui, o TNT, o seu lobo. Virou uma estátua. Olha que bonitão. Aí tem a fênix e vai virar. Por que que não tem no Minecraft normal? Tinha que ter agora, agora, e se Minecraft fosse assim? Tinha que ter o cachorro e tinha que ter o lobo. E o lobo tinha que ser assim, ó. Tá mirado. Dá medo. Igual os lobos do Far Cry Prime, sabe? Você ficar com medo. Lobo? Eu sei que... Aonde que tem lobo? Onde é que tem? Não tem no meu jogo. Mas eu posso colocar no meu jogo. O seu jogo não tem lobo, velho. Nossa, seu jogo é falho. Não tem lobo. Mas tem dragão? Só tem dragão. Tem dragão até no nome. Eu já ia falar isso. Ué, eles não tem no nome? Como é que não vai ter? Pinguim, mas não tem lobo. Porque pinguim é mais essencial do que lobo. Ah, depois a gente continua. O que vocês acham? Vamos jogar um outro mapa? Uma coisa diferente? Ia ser legal porque eu tô com meio coração. E eu acho que ia ficar engraçado se eu... Até que fim. Foi boa, Fink. Ele não deixou você completar a frase. Porque senão você ia falar do seu jogo. Sai fora. Bom, galera. É isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente vai dar continuidade a essa série, tá? A gente ainda falta enfrentar mais três, quatro bosses. E achar mais dois pets, incluindo a Fênix, galera. Nossa. Vocês estão ansiosos pra ver a Fênix? Eu tô, velho. Montar na Fênix e sair voando por aí deve ser animal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu gostei e dá aquela marretada encantada no gostei, galera. Olha as aranhas domesticadas que fera. Isso podia ter no Minecraft, cara. Domesticar a aranha, velho. Podia muito ter isso. Você ia pro End e jogava elas no Enderman. Ia ser muito irado. Mas é isso, galera. Deixa o seu gostei. Dá aquela machadada encantada no like. Se inscreve no canal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Caraca, eu terminei o vídeo morrendo, velho. Mano, eu odeio você, TNT. Falou machadada no like. Eu odeio a machadada, hein, você.